Como é lindo ver o sol raiando, a natureza acordando A passarada enrevoada cantando animada Com o dia que vem chegando Um tapete verde longo fim Se pede no horizonte Cobrindo os vales e as serras Enfitando a terra Perfeito colorindo os montes Cada gota de ovário é Uma centelha brilhante Doando sua beleza Mostrando que a natureza É o nosso maior diamante Pela lente da viseira Vai me privilegiando A caminho do trabalho Mais lindo cenário Na minha frente vai se revelando Eu vou, eu vou Sobre duas rodas eu vou E volto no final da tarde Louco de saudade Eu vou, eu vou Sobre duas rodas eu vou E volto no final da tarde Louco de saudade Reencontrar o meu amor Louco de saudade